A gente começa o programa com uma aventura na América do Sul, isso mesmo. Um gaúcho, antes mesmo da pandemia, resolveu largar tudo pra se aventurar com o seu Ford Ka. Viu a pandemia, ele parou um pouquinho o projeto, mas olha, tem muita história pra contar. Eu entrevistei pela internet, acompanhe. Sabe aquele dia que tu não aguenta mais que é jogar tudo pro alto e cair na estrada? Pois é, aconteceu comigo. Meu nome é Gustavo Blume, tenho 28 anos, sou divotino Rio Grande do Sul e esse ano eu decidi realizar um sonho antigo, que é dar toda a volta na América do Sul. Como dizem por aí, uma road trip, cruzar vários países, diversas culturas, lugares incríveis, com muita emoção e aventura, é claro. O gaúcho Gustavo Blume, de 28 anos, decidiu que 2020 seria um ano bem diferente em sua vida. E olha que isso foi antes mesmo da pandemia. Ele decidiu largar tudo e pegar a estrada com o seu Ford Ka, que já o acompanhava na rotina de representante comercial. É, eu era representante, eu abandonei tudo pra poder viajar, né, então eu tinha esse carro que eu tinha comprado pra poder trabalhar. Em questão de um ano, eu já tinha rodado 53 mil quilômetros com ele. Com o carro pronto, ele começou a viagem, sem data pra voltar pra casa. Só que no meio do caminho, começou a pandemia. Eu saí com uma ideia de que talvez eu ia ficar uns oito meses na estrada, mas depois eu fui vendo que ia passar de um ano essa viagem. Então eu desci, eu entrei na Argentina, fiz toda ali a Ruta 3, fui até o Ushuaia, só que eu fui com calma, assim, eu levei 28 dias até chegar lá. Fui conhecendo tudo que tinha no caminho e daí eu fiquei uns 15 dias no Ushuaia. E depois eu entrei no Chile, no dia 15 de março, na meia-noite, e fecharam as fronteiras. E daí eu fiquei preso lá em Porto Natal. Com o início da pandemia, ele cruzou a fronteira com o Chile e garantiu uma comida extra. E pela situação que eu tava, que era de dormir no carro e tal, se eu ficasse lá pela cidade, ia ficar difícil pra mim, que logo instaurado o toque de recolher. Então eu decidi me isolar, eu fui a 80 quilômetros de distância da cidade, encontrei uma lagoa, e ali eu encostei o carro e fiquei lá tomando água da lagoa, tomando banho na lagoa, me virando, assim, durante 20 e poucos dias eu não vi ninguém lá, fiquei totalmente sozinho. E depois teve um dia que eu voltei pra cidade, assim, com medo até de ser pego lá e tal, mas deu tudo certo, me abasteci. E depois eu conheci um senhor lá que era a única pessoa que morava ali por perto, que era o Miguel, que ele cuidava de uma fazenda. Daí ele veio lá ver se tava tudo bem comigo, que ele me via de longe, assim, pelos campos lá, e que eu não ia mais ir embora, né? E daí ele veio lá perguntar se tava tudo certo. É, então, daí começou a me ajudar, me trouxe um pedacinho de carne um dia, me trouxe pão no outro. Aí começou a me convidar pra ir lá tomar banho na casa dele, jantar e tal. Gustavo também começou a mostrar o dia a dia da aventura nas redes sociais. Criou até um personagem. Isso, é, que daí cada dia que foi passando eu fui perdendo mais a... Perdendo a vergonha das câmeras e tal, daí foi cada vez melhor a forma como eu gravava. Aí no meio da viagem eu criei um personagem, né, que era o Indiana Jones dos Pampas. E daí todo mundo começou a achar muito engraçado que eu fazia piada de mim mesmo com o personagem e contava coisas da viagem, assim. E daí a galera começou a gostar muito, né? E onde também ganhou muito destaque foi nessa parte da... quando fecharam as fronteiras, pela forma como eu me, assim, tipo, me portei com aquela situação, sabe? Que eu levei tudo muito tranquilo, assim, de boa, né? E para quem acha que a pandemia encurtou a aventura, Gustavo já adianta, viu? Em breve vai voltar para a estrada. É, eu não fiz nem o começo do que eu queria ter feito, então... Com certeza eu quero, assim que der, eu quero voltar a viajar. Ou, tipo, completar essa minha ideia inicial de dar a volta na América do Sul. Eu penso hoje em começar primeiro, então, pelo Brasil, né? Fazer, daí subir ao norte, entrar na Venezuela e seguir a viagem. Ou, né, daqui a pouco, numa aventura mais ousada, fazer o Ushuaia até o Alasca, né? Que aventura legal, né? Para conhecer um pouquinho mais da história e ver esse primeiro episódio, você pode acessar o nosso tnh1.com.br. Tem matéria lá da aventura do Gaúcho dos Pampas. Tem uma superintendência aqui, ó. Obrigado.